Cadê o melhor que eu que você arrumou? O Johnny tá ao vivo, liga pra ele, vamo ver como é que é. Tipanzinho, tá ligado? Aí o celular cai e faz igual o Gustavo. Puta que pariu, quebrou. Após eu comprou. Aperta o play lá pra gravar no meu também. Depois que você tá gravando, você... Eu pico. Você pica aí. Eu corto. E agora? Sabe dessa? É você mesmo. Vamos ver o que sai. Vai, vai. Fala pra nós aí. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que ele ia aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. Cadê suas amizades e seus esqueminha? Que você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de volta por cima. Cê deu. Cê deu. Eu vou voltar por baixo amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou. Cadê suaнос? Cadê sua float? Cadê sua foto? Eu vou voltar por lá. Ai, cê é tchau! Cadê sua foto? Amizades, seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cedeu, foi volta, por baixo amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Cedeu, foi volta, por baixo amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cedeu, foi volta, por baixo amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Cedeu, foi volta, por baixo amor Cadê o menor que eu que você arrumou? Cadê o menor que eu que você arrumou? Rodou, machou, rodou Cadê o menor que eu que você arrumou? Frão que eu que você arrumou! Tchau, tchau.